Sai daquele dia-a-dia onde a pessoa às vezes só quer falar, 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 e aí mergulhou dentro de si para apenas ouvir. Sejam muito bem-vindos ao podcast Concentração. Eu sou Alex Toledo. Eu sou o Vitor Couto. Hoje o tema é como meditar para desenvolver concentração e empatia, melhorando seus relacionamentos. Vitor, o que é empatia? Eu sempre vou começar fazendo o que eu sempre faço. Eu sempre vou repassar a pergunta para você. Essa pergunta eu não sei, cara. Empatia é você ali estar com uma pessoa e ela parece agradável, entendeu? Amiga sua, entendeu? E ali você relacionar com ela de maneira harmônica, meio harmônica. Você tem empatia com a pessoa. Você vê a outra pessoa como o seu amigo, mas não é seu amigo, entendeu? Uma pessoa quem você pode confiar. Olha, a sua resposta ficou boa. Só que acredito que a gente pode melhorar. Empatia, se você procurar a etimologia da palavra empatia, Empatia é a habilidade ou a capacidade de se colocar no lugar do outro. É muito simples. Eu estou conversando com uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, essa pessoa está falando com você de um assunto triste, e quando você tem empatia, você se coloca no lugar dessa pessoa, e você consegue sentir um pouco do que ela está sentindo. Imagina se eu estivesse no lugar do fulano, que está triste desse jeito. Essa tristeza dele faz sentido. Então a gente procura, a gente tem uma certa compaixão por essa pessoa da qual nós estamos conversando. Empatia é se colocar no lugar do outro. É sentir basicamente o que o outro está sentindo. Se colocar no lugar do outro, não no sentido literal, mas se colocar no lugar do outro, no sentido emocional. O Alexandro não vai dar para gravar o podcast hoje. Não deu para gravar o podcast hoje, ele está passando mal, ou ele exagerou ontem à noite e acabou acordando tarde, então não deu para gravar o podcast em concentração. Se eu sou uma pessoa que não tem empatia, não, o Alexandro está passando mal e mesmo assim vamos gravar, porque está marcado, e tem que seguir a agenda, tem que seguir o protocolo, as pessoas estão esperando e vamos que vamos. Isso é quando a pessoa não tem empatia. Mas se eu sou uma pessoa que tem empatia, eu vou falar, coitado do Alexandro, cara, se eu estivesse no lugar dele, se eu estivesse no lugar dele, poxa, seria mais camarada. Deixaria para gravar o podcast amanhã. Coitado, não está bem. Deixa para gravar amanhã, não tem necessidade de gravar hoje. O pessoal vai entender, tudo bem. Então quando a gente tem empatia, a gente consegue compreender um pouco melhor o outro. consegue sentir o que o outro está falando. Isso gera mais conexão entre as duas pessoas. Gera uma conexão e gera confiança entre as duas pessoas. Gera mesmo uma similaridade. Então assim, é muito importante a empatia dentro dos relacionamentos. Tanto é que a empatia, dentro da inteligência emocional, a empatia é a quinta habilidade que é ensinada dentro da inteligência emocional para a pessoa desenvolver a inteligência emocional. Ou seja, para a pessoa conseguir lidar melhor com as suas emoções, controlar as suas emoções, ela vai ter que desenvolver empatia. Dentro da inteligência emocional tem cinco habilidades. Primeira habilidade é o autoconhecimento emocional. Segunda habilidade é controle emocional. Terceira habilidade é automotivação. Quarta habilidade é desenvolver relacionamentos interpessoais. E quinta habilidade é empatia. Se colocar no lugar do outro. Dentro dos relacionamentos, eu acredito que empatia é muito importante. E você provavelmente, Alexandre, você já deve ter visto, eu já vi várias vezes, cara, as pessoas utilizando muito essa palavra empatia. Vamos ter empatia com o próximo. Às vezes, usa empatia em hashtags de publicações das redes sociais. E às vezes a pessoa não consegue compreender a etimologia dessa palavra. E pior ainda, a pessoa nem vive a vida dela com empatia e não tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro. E mesmo assim, coloca hashtags em hashtags com empatia. Três palavras que estão na moda hoje em dia. Talvez você já deve ter visto. Empatia, gratidão e reciprocidade. Três palavras. Empatia, se colocar no lugar do outro. Gratidão, ser grato pelo que você tem na sua vida. E reciprocidade, a capacidade de você... Reciprocidade é, eu faço algo pra você, né? Eu faço um favor pra você, Alexandre, ou te dou um presente, ou algo do tipo. Você vê tanto valor, mas tanto valor no que eu fiz pra você, que você gera pra mim uma retribuição. Isso nós chamamos de reciprocidade. Só que reciprocidade não é um toma lá da cá. Não é eu dei um presente pra Alexandre, e o Alexandre, de qualquer maneira, tem que me dar alguma coisa. Não. Eu dei um presente pra ele, porque realmente ele é meu amigo, eu gosto dele, e por aí vai. Só que ele não é obrigado a me dar um presente, não. E isso se chama... Se não é empatia, o nome disso é transação comercial. Vamos pra próxima pergunta. Quais os benefícios da empatia para os seus relacionamentos? Olha, a empatia, ela é muito importante para os relacionamentos, porque nós gostamos de ter perto de nós pessoas das quais nós confiamos. E a empatia faz com que nós confiamos mais nas pessoas. A empatia faz com que nós gostemos mais das pessoas, e se nós desenvolvemos empatia, faz com que as pessoas gostem mais de nós. Se nós desenvolvemos empatia, a empatia faz com que realmente a gente tenha mais conexão com a outra pessoa. A empatia faz com que nós conseguimos sentir o outro, como é que o outro está emocionalmente, e é muito importante isso para os relacionamentos, seja com a família, seja com o amigo, seja no ambiente empresarial, seja com seu parceiro ou parceira. Então, é muito importante o desenvolvimento de empatia dentro dos relacionamentos. E assim, como você desenvolve empatia, você não foca tanto em você. Porque a natureza do ser humano, o maior, é o egoísmo. É realmente não ligar muito para o outro. Não se importar tanto com o outro. Então, quando a gente desenvolve empatia, a gente começa a não voltar só para a gente, mas voltar para o outro também. Entender quais as necessidades do outro, as dificuldades do outro, procurar ajudar o outro, procurar auxiliar o outro, ser solidário com o outro. São tudo valores muito importantes para as relações humanas. E aí, Vitor, por que a meditação desenvolve empatia? Então, a meditação, ela é uma ferramenta muito eficaz para o desenvolvimento da empatia. porque normalmente a gente está na loucura do dia a dia, onde a gente só tem que correr atrás de objetivos, correr atrás de metas, tomar ações, trabalhar, é estudar, é ir para a academia, é ler o livro, é ter que estudar para passar no vestibular, é ir para a festa, é ir para a balada, é fazer tal coisa, é fazer outra coisa, e por aí vai. E na realidade, então tudo isso acontece. E na realidade, quando a gente medita, a gente sai dessa loucura do que nós temos que fazer, que são questões assim, muitas vezes sim, são questões importantes, se desenvolver profissionalmente, evoluir profissionalmente, cuidar da saúde, cuidar dos relacionamentos, tudo isso é muito importante. Só que a gente tem que voltar para si, e cuidar de si, porque quando a gente cuida de nós, nós temos a oportunidade de cuidar melhor do outro. Então, quando nós voltamos para dentro de si, que é o que acontece dentro de um processo de meditação, essa prática, você se senta, e você volta a sua atenção para si, para se concentrar, para desenvolver concentração, para desenvolver foco, para desenvolver clareza, mergulhando-se dentro de si mesmo. E ali você fica imerso dentro de uma busca de autoconhecimento dentro de si. Quando você volta para si, depois você vai estar, e depois você sai ali, depois da meditação, se você meditou corretamente, você tem a oportunidade depois de usufruir dessa meditação que você plantou. Onde você sai da meditação, escutando mais o outro, ouvindo mais o outro, tudo isso são questões de uma pessoa que tem empatia pelo outro. Porque às vezes a gente ouve a pessoa, mas não escuta. Tem uma diferença entre ouvir a pessoa e escutar. Ouvir a pessoa, eu estou ouvindo por ouvir, por simples educação. Agora, escutar, é quando a gente presta atenção em cada palavra que aquela pessoa diz. Porque ouvir, muitas vezes a pessoa está falando algo, e nós já estamos pensando o que a gente vai perguntar para ela. O que eu vou falar depois, quando ela terminar de falar? Então, é muito importante ouvir o outro. Pode desenvolver empatia. Simplesmente porque as pessoas também, elas têm uma necessidade muito grande de se sentirem escutadas. Um livro que fala isso muito bem, é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Day of K. O Wesley comentou, você vê a situação de fora num sentido amplo, comum, num helicóptero, enxergando suas próprias ações e emoções, e começa a ver suas ações e refletir diante de determinada situação. Já pela participação aí? Exatamente. Você olha tudo de cima, né? Como meditar para desenvolver empatia? Você explicou que a meditação desenvolve empatia, mas como meditar para que ela desenvolva? Olha, eu falo que a meditação é algo muito importante para desenvolver empatia. Se existiam outras ferramentas, eu gostaria de aprender, mas eu acredito que o que gera mais eficácia na hora de desenvolver a empatia, que é muito importante, é a meditação. Então, como é que a gente desenvolve a... como é que a gente medita para poder desenvolver empatia? Você medita para desenvolver empatia da seguinte forma. Procure um lugar gostoso, um lugar agradável para você, onde você se sente bem. Pode ser o seu quarto, pode ser a sua sala de estar, pode ser a varanda da sua residência, uma varanda legal, uma varanda bacana, tem o barulho dos pássaros, um ventinho agradável. Pode ser um gramado da sua casa, às vezes, tem um lugar agradável, tem o som dos pássaros, tem um vento, um cheiro gostoso ali da natureza. O fato é que, primeiro de tudo, você escolhe um lugar para você poder meditar. No meio do barulho, no meio da bagunça cotidiana, é um pouco difícil você manter a sua concentração no exercício de meditação. Pessoas chamando, celular tocando, é trânsito, é barulhos externos, que vão te atrapalhar, principalmente, se você é um iniciante. Então, é importante encontrar um lugar bacana, onde tanto você se sente bem, como também um lugar onde tenha menos tipo de distrações externas que vão atrapalhar você na sua experiência de meditação. Logo depois, você pode se sentar confortavelmente, seja na cadeira, seja na cama, lógico, vai depender do lugar onde você escolheu, seja um tapete no chão, seja uma toalha que você estendeu no chão para você poder se sentar. Então, depois, dependendo do lugar, você pode cruzar as pernas para ficar mais confortável, ou, dependendo do lugar, se você meditou no quarto ou em uma cadeira, você pode simplesmente ficar na posição que você está mesmo sentado nessa cadeira. Procure manter uma postura da coluna erébica para que o seu o ar, o seu organismo circule livremente. Inclusive, isso é até bom para a sua postura da coluna, que pode melhorar a sua postura da coluna. Porque muitas vezes nós andamos um pouco debruçados para baixo, um pouco com corcundos. Então, isso pode até auxiliar você na hora de alinhar a sua coluna para que você consiga andar mais corretamente. Agora, você vai fechar os seus olhos. Coloque suas mãos no colo confortavelmente. Fique com o seu corpo relaxado e confortavelmente no lugar onde você escolheu no ambiente e no local onde você está. Coloque no seu celular um temporizador de no mínimo cinco minutos para ser despertado. Agora, você vai puxar o ar bem profundamente pelo nariz o máximo que você conseguir. Segure por três segundos. Um, dois, três. Logo depois, solte o ar livremente pela boca. Deixando todo o ar que você puxou sair livremente. Então, você vai inalar o ar e vai exalar todo o ar. Isso é ótimo para o seu sistema imunológico, para os seus pulmões, para o seu organismo. Isso é ótimo também para a sua mente. Fazendo com que você procure se concentrar na sua respiração e não fique focado tanto em pensamentos aleatórios que vêm na mente. Então, procure fazer esse ciclo de exercícios onde você puxa o ar, segura por três segundos e solta o ar. Vai repetindo esse ciclo até completar o tempo que você colocou no seu temporizador do seu celular de até cinco minutos. Ao longo das semanas, você pode ir aumentando por minuto de forma gradativa. Com o tempo, você vai chegar a 20 minutos ou, quem sabe, 30 minutos. E a sua experiência com a meditação vai ser tão grande, tão forte, tão intensa, que você vai querer meditar todos os dias, para querer ter aqueles benefícios, vai querer meditar por mais tempo do que você está meditando hoje e, claro, você vai querer compartilhar com outras pessoas a experiência positiva que você teve com a meditação, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. O Wesley comentou algo interessante aqui que ele comparou o hábito de ler com o hábito de meditar, que é como vou saber se estou meditando corretamente? É uma pergunta bastante importante, porque, principalmente para a pessoa que está iniciando na meditação, não é porque ela está meditando não é porque ela está meditando que ela já vai sentir os benefícios, isso vai depender se ela está meditando corretamente, seguindo exatamente o protocolo. Olha, eu vou trazer aqui o que eu acredito que é essencial, mas, tudo isso que eu vou falar é muito mais complexo do que parece, e por isso eu vou dizer para você, o aluno, ir lá na comunidade de meditação e procurar rever e assistir os módulos para saber se você está seguindo direitinho o protocolo como é ensinado lá dentro da CDM. Mas eu vou te dizer aqui o seguinte, que assim que você termina de meditar, você consegue já perceber os benefícios, você consegue perceber que os sons externos estão mais altos, então, às vezes, eu me lembro que as primeiras vezes que eu meditei corretamente, assim que eu terminei de meditar, eu costumava ter o hábito de tomar banho, e aí eu ia fora da minha casa para pegar a minha toalha, para tomar o banho. Você meditava no banho? Não, eu meditava, logo depois eu costumava tomar banho. Inclusive, é duas coisas boas, eu relaxei durante a meditação e eu relaxei também durante o banho, inclusive, é bem bacana isso também. Mas você não conseguia ouvir o som da água melhor, não? Escorrendo, para baixo? Sim, eu conseguia, mas eu estou falando, eu estou dando um exemplo do que eu fiz, assim que eu terminei de meditar. Eu fui tomar banho e aí eu fui pegar minha toalha, o varal, para tomar meu banho. E aí, estava na rua, cara, eu consegui ouvir nitidamente vários barulhos externos, barulhos, às vezes, a quilômetros de distância e eu consegui ouvir. Era carro, eram pessoas falando, eram crianças, bebês chorando, cachorro, vários barulhos externos e os barulhos, cara, eles estavam nítidos para mim, eles estavam muito específicos. Aí é alto, então, né? Você está no lugar alto. Sim, a minha audição, ela tinha ficado um pouco mais alta. Mas não é que a minha audição ficou... Alta, sim. você sobe um ovo e tem baixo casa, você consegue ouvir o que... Ouvir o barulho naquela região, entendeu? Então, mas o meu ficou por causa da meditação. Os barulhos ficaram muito altos. Por quê? Porque eu conseguia ouvir melhor, eu conseguia ver melhor, eu conseguia sentir melhor cheiros e por aí vai, porque eu estava prestando mais atenção no que estava acontecendo eu não estava cercado por pensamentos limitantes, por pensamentos negativos, por excesso de pensamentos. Então, o que a meditação fez foi afiar os meus pensamentos. Eu consegui prestar mais atenção nos meus cinco sentidos. E aí você vai... Assim que você terminou de meditar, você vai perceber esses benefícios. é nítido, acabou de meditar, você vai perceber esses benefícios. Mas, Vitor, isso acontece porque você meditou 20 minutos? Não. Se você meditou cinco minutos, isso já acontece com você. É nítido, se você não sente esses benefícios de imediato, alguma coisa está de errado com a sua meditação. Às vezes, você não prestou tanta atenção no exercício, algo aconteceu de errado, é importante você ajustar. Então, vai lá no modo de ajustes dentro da comunidade de meditação para você poder ajustar o que você está fazendo. como vou saber se estou desenvolvendo empatia? Olha, para você poder saber se você está desenvolvendo empatia, é muito importante. para você poder saber se você está desenvolvendo empatia, é muito importante você fazer o seguinte, você tem que se questionar se você está se colocando no lugar das pessoas. Você está ouvindo durante uma conversa, você escuta mais ou você fala? Se você escuta mais, esse é um sinal muito positivo de que você está desenvolvendo empatia. Se você fala mais durante a conversa, é um sinal que você não está desenvolvendo totalmente a empatia. A pessoa que é empática, ela fala muito menos do que fala. Desculpa, ela escuta muito mais do que fala. É a regra do 80-20. 20% da conversa, 20% da conversa você fala, os 80% você escuta. É simples, é óbvio, em todo lugar. Dentro do marketing, por exemplo, por que muitas empresas não conseguem entregar um produto incrível para resolver o problema das pessoas? Porque às vezes a empresa não está focada no público-alvo dela. Vai resolver um problema específico daquele grupo específico de pessoas, daquela pessoa. Está focado em quê? Produzir o produto e querer vender de qualquer maneira, só que não vai vender. Isso é o quê? É falta de empatia. Agora, quando uma empresa, uma empresa, uma startup, se coloca no lugar do potencial cliente, do público-alvo dela, se coloca no lugar desse público-alvo, ela vai conseguir ouvir mais o público-alvo. Olha, qual público é? O que você acha desse serviço? Como é que ele te ajudou? Conseguiu resolver o seu problema? Não resolveu? O que eu posso fazer para melhorar? Então, você consegue compreender melhor recebendo o feedback dessas pessoas. Ou seja, ouvindo essas pessoas. Em todas as mídias sociais, cara, eu procuro ouvir o que a audiência está falando. Ver os comentários em todas as mídias para poder entender o que o pessoal está falando. Às vezes, faz perguntas interessantes. O nosso objetivo é gerar o máximo de valor possível. E você tem que bater, escutar o outro. a pessoa que não tem empatia, ela não escuta. E aí, quando você medita, você sai daquele dia a dia onde a pessoa às vezes só quer falar, 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 e aí mergulhou dentro de si para apenas ouvir. E aí, quando ela sai da meditação, ela está preparada para o mundo. Ela está preparada para poder ouvir as outras pessoas. Para poder sentir as outras pessoas. sentir as emoções das outras pessoas, conseguir ouvir exatamente o que aquela pessoa está falando. E quando você escuta a pessoa, a pessoa gosta mais de você. As pessoas gostam de se sentirem escutando. Você olha no olho dela, entendeu? Você olha no olho da pessoa e ela. Olhar no olho da pessoa, balançar a cabeça que está conseguindo compreender, se você realmente está compreendendo. Procurar falar assuntos que são mais do interesse da outra pessoa. o que é mais importante para uma pessoa é ela mesma. O que é mais importante para uma pessoa é ela mesma. Então procure se colocar no lugar do outro. Tudo isso que a gente falou aqui é muito interessante e está tudo isso no livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas do Deu, cara. Porque a essência do livro dele é essa questão de empatia. E tudo isso é complexo? Não. É simples. É extremamente simples. as perguntas acabaram aqui por hoje. E é isso, pessoal. Curta, comente, compartilhe, ajude nós aí que vocês vão estar ajudando vocês mesmo. Se inscreva no YouTube, no canal no YouTube. Acompanhe esse podcast que nós estamos postando toda terça e sexta às 14h e entre no nosso grupo do Telegram. O link vai estar aqui na descrição e é isso, pessoal. Se concentre. Grande abraço. Me concentre.